Existem milhões de maneiras de viver a vida e nenhuma delas é certa ou algo que a gente possa concretizar que aquela é uma maneira que vai fazer todo mundo feliz ou aquela pessoa mais feliz que outra pessoa. Viver, na verdade, depende do seu olhar, de cada um, de como você ver a vida. Eu acho que essa tranquilidade de fazer escolhas de como você vai ver a vida é um presentão. Eu acho que uma coisa que eu tenho gratidão na minha vida, e eu percebo isso com clareza, é que as escolhas que eu faço às vezes são difíceis, mas são escolhas que não me deixam em nenhum momento refém, nem refém do meu sentimento, nem refém da minha raiva, nem refém do meu amor, não me deixam refém. As decisões são claras. A gratidão pela pessoa é a Sílvia, aquela querida, lá do nosso querido e amado restaurante vegetariano da Granja, que todo mundo adora, né? E eu acho que não tem ninguém que não conheça na Granja, né? O restaurante. Eu tenho muita gratidão pelo olhar amoroso que ela tem pra vida. Muito gostoso. E o fato é poder me movimentar onde quer que eu esteja.